Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje jogo novo no canal, o jogo não é novo, mas no canal é novo, tá? Day Are Billions é um RTS, né? É um jogo de estratégia em tempo real que você pode pausar, tá? Você pode construir as coisas com o jogo pausado, isso é muito importante de frisar, é... eu já jogo ele há... eu posso dizer que eu jogo ele há muito tempo já esse jogo, é um rato de fórum desse jogo, entendeu? Eu tenho ele desde o início, desde que foi lançado, eu tava por dentro de todas as atualizações, mas eu parei um tempo de jogar ele, eu tô meio enferrujado, mas eu fui um jogador muito assíduo de Day Are Billions, eu joguei muito, eu joguei bem, tá? Faz um tempão que eu não jogo, tá? Faz um tempão que eu não jogo, mas eu vou trazer pra vocês, tentar trazer algumas dicas, e conforme eu for jogando, eu vou tentando passar pra vocês, tá? É... o jogo se baseia em um mundo pós-apocalíptico, tá? Mais ou menos assim, é um mundo pós-apocalíptico, onde, tipo, sobreviveu pequenas colônias de humanas, e o restante tudo, todos são zumbis infectados, tá? De vários tipos diferentes, isso a gente vai ver durante o jogo. Vamos iniciar um novo jogo aqui, é... sobrevivência, desafio, nível... agora tem nível personalizado, né? Antes não tinha, tem muita coisa que chegou aqui nova, que eu tô por fora, Mas a gente vai... vai se virando. Ahn... o nome... ó, o nome que tava aqui tava até coitado, nem lembro porquê que isso aqui tava aqui assim, mas... vai saber, né? Vamos colocar aqui, o nome vai ser... Zumbis em Choque. Eita, não dá pra dar espaço. Zumbis em Choque. E também não cabe. Então tá bom. E aí, no caso, era zumbis, né? Se fosse zumbis, né? Se fosse zumbis, era em inglês, né? Seria zumbis, né? É... Vamos ver aqui... Deixa coitado mesmo, já que tava. Pronto. Ah, é porque eu tava testando a nova dificuldade, na época, era 520%. Ah, era por causa disso. Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa nessa aqui. Temos 80 dias ainda, que é o brutal, que é a dificuldade... Era tudo na dificuldade pior que tem, é pesadelo... É, era isso mesmo. Tá, eu vou jogar aqui com a dificuldade... Faz muito tempo que eu não jogo. Vou jogar no brutal. Esse pesadelo aqui, eu nem lembro se eu consegui terminar. Mas tá, eu vou jogar no brutal, vou deixar com 80 dias mesmo, que é brutal também. E vou ficar nos desfiladeiros malditos mesmo, que é a primeira tela. Tá, vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. Faz muito tempo que eu não jogo, então, por favor, tenha um pouco de paciência. Mas eu vou lembrando e eu vou passando pra vocês as dicas. Vamos lá. Ó, o jogo ficou mais pesado, pelo visto, a carga. Menotando colonos, computando destinos trágicos. Boa. Ok. O jogo inicia. E o padrão desse tipo de jogo é pausa, né? Aperto a barra de espaço e dá uma pausa. Ah, eles vão aumentar a distância da câmera também, pelo visto. O que acontece? Você tá no mapa, tá? Essas estruturas envoltas aqui, água, árvores, pedra, rochas, montanhas, tal. Essas coisas, elas são imutáveis no jogo, tá? Você não consegue destruir elas, tá? E nem atravessar. Tá, pelo menos não conseguia, né? Acho que ainda não consegue, pelo visto, tá? E os demais são recursos, tá vendo? Aqui no chão, aqui a gente tem recurso, aqui tem pedra, aqui no chão. Tem pedra aqui, aqui a gente tem grama que a gente pode plantar aqui depois, ou então caçar nessa parte da grama aqui, tá? Qual é a primeira dica que eu dou logo que inicia? Você já seleciona o seu centro de comando e você dá shift 1, não, ctrl 1. Isso. Aí o 1 já vai ficar agora o centro de comando. Quando eu apertar o 1 já vai direto pra aí. Então se eu tiver aqui numa unidade militar e eu apertar o 1, eu já vou direto pra cá e eu consigo ir pras construções. Tá, então já é a primeira dica que eu dou aí. Coloca o seu centro de comando no 1 pra você ir rápido pras construções porque não tem a tecla de atalho pras construções fácil. Eita, eu tirei a pausa. Não tem tecla de construção fácil. No caso é o Enter, né? O Enter vai pra lá. Só que aí fica difícil você apertar o Enter no teclado numérico aqui, né? Ou então o Enter aqui longe do ASD aqui, que é onde você consegue movimentar a câmera, né? Então eu aconselho você pôr num 1 aqui, que aí fica perto do ASD aqui e você consegue selecionar rapidamente, tá? Então, qual é o básico desse tipo de jogo? Exploração, tá? Exploração porque você precisa de visualizar o mapa e você precisa saber aonde estão seus inimigos, tá? Então qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente dá uma pequena espalhada nas nossas tropas. Ó, vou espalhar, vou mandar um pra cá, vou mandar um pra cá. Mandar esse aqui pra cá. Tá? E assim que eu soltar a pausa eles vão andar pra onde eu mandei. Tá? Construção. Você não precisa de colonos pra construir, tá? Eles não aparecem os colonos e não construíram. Os colonos se movimentam entre as construções, mas não aparecem eles construindo, tá? As construções são automáticas. Elas têm um tempo fixo pra acontecer, tá? E basicamente, se eu não me engano, a gente tem que começar produzindo casas e comida. Mas acho que o mais importante é a gente começar produzindo pelo menos comida e madeira. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Recursos, ó. Cabana do caçador e cabana do pescador. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar a cabana do pescador. Quanto de comida eu consigo tirar daqui, ó? Consigo tirar 13. Aqui eu consigo tirar 12. Onde eu consigo tirar mais comida aqui? 14. Aqui eu consigo. O problema é que eu tirar 14 de comida aqui é que eu não consigo tirar comida daqui com essa aqui, ó. Porque aí as duas vão estar utilizando o mesmo espaço. Mas daqui eu consigo tirar 14 de comida. Comida é importante pra você ter população, tá? Eu vou pegar daqui de 14 de comida, ó. Vamos fazer 14 de comida aqui. E apertar a tecla 1 aqui pra voltar. É... Acabou meu ouro. Mas não tem problema. Vamos soltar aqui. Ah, faltou um pra soltar aqui. Hum, acho que mudaram alguma coisa no início do jogo. Porque se eu não me engano eu conseguia construir algumas casas depois de fazer a cabana. Mas eu fiquei com 20 de ouro só. Será que eu comecei errado? Acho que eu comecei errado mesmo. Acho que eu tinha que começar construindo as cabanas aí, tá vendo? Fica muito tempo sem jogar, acontece isso. Ó, ali eu já encontrei recursos, ó. Olha lá, ouro. Então eu já vou pegar já esse ouro. Vai ser muito importante pro nosso começo aqui. Ouro e pedra. Olha lá, tem 1.020 de ouro agora. Já dei sorte. Isso aí foi sorte, tá? Então, beleza. Vamos... Eu tô pausando, tá? Toda hora. Vamos aqui nas casas aqui. Vamos construir aqui um... Uma fiada de casas aqui, ó. Tem maneira certa de construir as casas? Tem. O ideal é que você comece num local onde você tem espaço pra construir as casas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um ótimo espaço pra você construir as casas, tá? Mesmo com o ferro aqui no meio do caminho atrapalhando. Já a gente já consegue enxergar um bom espaço pra fazer as casas aqui. Mas, infelizmente, eu não consigo expandir pra lá tão rápido. Então eu vou construir aqui algumas casas. É... No caso, eu fiquei sem comida, tá? Por isso que eu não consigo construir mais casas, ó. Pra construir casa, ó. Eu preciso de quatro de comida, um de energia e trinta de ouro. Como eu não tenho comida ainda, eu vou produzir assim que estiver pronto isso aqui. Aí vai demorar um pouquinho, tá? Eu acho que eu preciso ainda de construir aqui a... A parte de geração de madeira. Eu vou colocar aqui nessa área aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu consigo oito de madeira. O ideal, se eu não me engano, seria de nove a onze, eu acho que seria o ideal. Mas eu vou pegar aqui esses oito aqui de madeira. Vamos lá, a gente deu sorte no início. Vamos continuar explorando mais um pouco. Sempre abrindo... Pegar ela pra pôr aqui, ó. E esse aqui pôr aqui. Ó, estão... Explorando. Ó, aqui já achou zumbis aqui, ó. Olha lá. Ela já começa a atacar. Olha aqui, essa aqui também já encontrou. Então dá uma recuadinha. E põe pra atacar o zumbi. Tá? Aqui ainda não encontrou nada. Vamos dar uma... Tô esperando construir as coisas ali, tá? Por isso que, ó. Construiu um negócio de comida, ó. Então agora eu vou continuar colocando casas. Vou colocar aqui, vai me atrapalhar. Aí, acabou a comida de novo. Vamos começar a pensar na expansão. Como é que você faz a expansão? Pra fazer a expansão, você precisa de energia. Porque você precisa construir essa antena Tesla aqui, ó. A antena Tesla, ela aumenta a sua área de construção, tá vendo? Precisa ter energia. Pra todas as construções, precisa ter energia. Então a antena Tesla, ela tem essa função aqui no jogo, ó. Que é aumentar a sua área de construção, tá? Eu vou aumentar pro lado de cá. Porque aqui a gente tem uma boa área pra... Pra gerar comida e madeira, tá? A gente consegue gerar comida nesse espaço, ó. Ali no cantinho ali, eu quero pegar aquela área ali, pelo menos, ó. Aqui, ó. Essa área aqui, pelo menos, pra eu poder colocar uma cabana de caçador ali. Tá? E aí, com isso, eu vou expandir minha área. Com casas, eu expando a minha população. Com mais população, eu ganho mais ouro. Tá? Mais popular. Aqui, tá mostrando aqui, ó. Produção, mais 223 de ouro a cada 8 horas. Quantidade armazenada, 473. Máximo, 2 mil. Tá? Dá pra aumentar esse máximo aqui. Tá? E vamos pegar aqui, ó. Tem madeira e ferro aqui no chão. Vamos pegar. Por isso que é bom explorar, tá? Você ir atrás de recurso. Ó, ela já encontrou aqui um zumbi aqui, ó. Vamos pôr ela pra atacar. Já, já eu vou começar a passar pra vocês a parte da... Do ataque do... Ó, ali é bom. É uma área fechada. Aqui não tem acesso. Ninguém consegue acessar ali. Estão parados. Por que que você tem que atacar os zumbis no começo? Porque você precisa aumentar a experiência das suas tropas. Aumentando a experiência das tropas, eles viram veterano. Ó, que se eu não me engano a experiência aqui, ó. Quando chega a 100%, eles viram veteranos e ficam mais fortes. Tá? Então é sempre bom você ir matando os zumbis. O arqueiro é o mais aconselhável. Porque o arqueiro, ele é silencioso. Tá? E nesse jogo aqui, ó. A gente chegou numa certa quantidade de população que eu não lembro o quanto é. Mas a gente pode eleger o primeiro... É... O primeiro prefeito. Tá? A gente tem aqui o Carmine Piper. É... Ele dá mais três pra cabana de comida. É... Mais três de comida pra cabana do pescador. E... E a Pamela Goodson, ela dá reserva de madeira mais 30. Então eu vou pegar a cabana do pescador. Vou pegar mais três de comida. Eu não quero mais madeira acumulada. Eu quero... Mais... Mais comida produzida. E aí com isso eu consigo pôr mais uma casa. Como eu peguei ele, aumentou agora o meu limite de casa. Eu posso construir mais uma ainda. Olha lá. Agora eu zerei de comida. Vou ter que esperar terminar essa torre aqui pra eu começar a melhorar minha produção de comida. Eu também posso pegar comida das florestas, tá? Se eu colocar aqui uma cabana de caçador, por exemplo. No caso eu não consigo pôr aqui aonde eu conseguiria comida. E aqui tá... Muito longe. Por que que eu não tô podendo... Ah, coloquei cabana do pescador. Desculpa. Aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo pegar comida aqui, ó. Oito, ó. Aqui eu consigo pegar oito também. Tá? No caso aqui não vale a pena porque eu tô no começo do jogo. Depois talvez se faltar muito, tá vendo? Quanto menos área verde tem, menor é a quantidade de comida que o caçador consegue pegar, ó. Se eu colocar nessa área que tá vendo aqui, aqui já dá nove, ó. Se eu colocar perto da floresta aqui, já já vocês vão ver a quantidade que vai dar de comida. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá dando oito também porque tem esse espaço aqui. Esse espaço não dá comida, mas o gramado dá comida, tá? Por enquanto vamos esperar a antena tesla ser completada, ok? Pra você ir matando zumbis de uma forma inteligente, eu posso dizer assim, quando você seleciona a sua unidade, você aperta a tecla Q, tá? A tecla Q é o atacar. Então quando você coloca ela pra atacar, por exemplo, o chão aqui, ó, ela vai ir pra frente. Olha lá. O primeiro zumbi que entra na linha de ataque dela, ela vai atacar. Tá vendo? Só que os outros vão pra cima. Então você põe pra trás e aí você atacar de novo, ó. Olha lá. E ela para e ataca o primeiro que vem na frente dela. E aí você recua de novo. Olha lá. Essa aqui ela consegue segurar já. Com essa aqui faz a mesma coisa, ó. Põe pra atacar aqui. O primeiro que entrar na linha, então você usa o atacar. Usa o quê, ó? Pra avançar. Porque aí se aparecer algum zumbi no caminho, ela para. Se você pôr pra andar só, se você colocar só pra andar, é... Ela vai passar andando pelos zumbis, tá? Tem que tampar todas as entradas, tá? Não pode deixar zona invisível, zona preta. Porque senão eles passam, que nem aqui, ó. Eles conseguem passar por essa área aqui e você acaba não vendo. Então eu vou deixar uma aqui só pra segurar. Olha lá. Afasta, Q e ataca. Essa aqui também, ó. Afasta, Q e ataca, tá? Tem outras técnicas também mais avançadas que já já eu vou passar. Ó, construiu a antena Tesla, tá? Já era pra eu ter feito outra coisa que não pode... É ruim perder tempo no jogo, tá? É muito ruim você perder tempo com construções que deveria ter feito já e não fez, tá? Vamos aqui pra parte da comida. Vamos fazer mais comida aqui na cabana aqui do... Olha lá. A gente consegue fazer 14 de comida aqui, ó. Aqui a gente consegue fazer 14, se eu colocar aqui faz mais 17. Só que aqui as duas se... Entram em conflito uma com a outra aqui, ó. Entram em conflito. Mas aqui eu consigo fazer 16. Então eu consigo pôr uma aqui e uma aqui, ó. Tá? Isso aí é pra gerar comida. Comida é muito importante. Aí depois a gente põe fazendas nessa área aqui. É... Vamos fazer mais uma produção de madeira aqui pra... A gente vai precisar de bastante madeira aqui no início pra construção. Ó, tem bastante área verde, ó. Isso aqui é muito bom, tá? E aqui a gente tem uma bela área de construção. Tanto aqui quanto aqui. Por que que é importante uma área grande de construção? Porque depois a gente vai utilizar bônus de construções, que são o banco e o mercado, que eles aumentam a produção de ouro, tá? Da sua colônia. Então é muito bom você ter já especificado esse local, tá? Ó, como eu falei, dá pra ver os colonos. Tá andando, mas não dá pra controlar eles, tá? Nem pra clicar, nem nada. Você só vê eles andando, tá? Ahn... Vamos lá. Eu já construí ali, já fiz três construções. Com isso eu tô esperando a comida só gerada por isso. Então vamos aproveitar e expandir mais essa área. Pegar pra gente essa área aqui. Porque essa área aqui já é nossa. Aqui não tem como vir nenhum zumbi por essa parte de trás. Porque a gente tá muito protegido aqui. Então vamos ver se a gente consegue pôr uma antena Tesla por aqui assim, ó. Porque ali eu ainda consigo pôr uma cabana do pescador ainda pra pegar a comida daqui, ó. Tá? Agora vamos pra uma parte mais avançada aí de... De proteção de terreno, tá? Que é o modo de patrulha. Tá? O modo de patrulha é a tecla... Não é o P que eu quero. É o P mesmo? Ahn... É o P. É o P. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas você segura o Shift e você clica com o botão esquerdo. Tá vendo? Aí você determina os pontos de patrulha. Então ela vai ficar rondando aquela área ali. Eu posso fazer com essa aqui também, ó. É... Patrulhar. Aqui. E eu seguro o Shift aqui e solto. Ó. Assim que ela parar de matar, ela vai andar pra cá. Olha lá. Aí entrou outro na área, ó. Ela começa a atacar, ó. Isso é um modo avançado já, tá? De você conseguir delimitar uma certa área pros zumbis. Ó. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Patrulhar. E eu vou patrulhar essa área aqui, ó. Vou fazer ela ficar rondando essa área aqui, ó. Olha lá. Ela vai fazer um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Ela vai. Ela vem pra cá. Agora ela vem pra cá de novo. Tá vendo? Ela vai ficar... Ih, caramba. Tem umas... Vixe, deixa eu sair daqui de perto. Isso aqui é uma vila zumbi, tá? Não é esse o nome. Se eu não me engano, tem outro nome. Mas, tipo, tem muito zumbi ali. Então eu vou pôr ela pra patrulhar só aqui, ó. Só esse pedaço aqui. Essa aqui eu vou pôr pra patrulhar essa área aqui, ó. Deixa eu mandar ela pra cá primeiro. E eu vou pôr ela pra patrulhar aqui. E esse soldado aqui, eu vou mandar ele pra cá. E eu vou pôr ele pra patrulhar aqui. Aí os dois vão fechar essa entrada aqui. Então, ó. Afasta. Que ataca. Olha lá. Essa aqui também. Afasta. Que ataca. Olha lá. Tá vendo? Você vai manter sempre os seus soldados protegidos. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque... Eu posso construir mais comida aqui. Uma cabana do pescador. Opa, 17 de comida. Muito bom. E uma cabana do caçador. 18 de comida. Muito bom. A gente tá com 34 de madeira já. Já já a gente pode começar a entrar na construção militar. Tá? E na parte da pesquisa. Onde que é a pesquisa mesmo? Que eu não lembro. Aqui, ó. Carpintaria. Peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Mineradora. Serraria. Tá? Mineradora pra pegar ferro e pedra, tá? É indústria e comércio. Armazém. Carpintaria. Eu tenho que fazer a carpintaria. Com a carpintaria eu posso fazer as construções mais avançadas. É isso mesmo. Permite a pesquisa de estruturas, tá vendo? Muito tempo sem jogar. Dá nisso. Então eu preciso de 40 de madeira e 10 de energia. Energia a gente tá com 8, tá? Então a nossa energia pra gente começar a ganhar energia de volta. A gente vem aqui na parte de energia, ó. Fora a antena Tesla, a gente tem o moinho. Tá? Então vamos estipular aqui no canto aqui pro moinho. O moinho é bom você sempre colocar em lugares onde não vai te atrapalhar. Por quê? Porque o moinho, ele, tipo, você não pode construir um perto do outro. Tá? O moinho. Ele tem uma zona que você não pode construir um perto do outro. Se não me engano são 6 ou 7 blocos. Alguma coisa assim. Vamos soltar a pausa e vamos deixar rolar. Ó lá. Elas tão delimitando essa área aqui, ó. Patrulhar, ó. Vou manter patrulhando aqui, ó. Essa aqui tá limpando aqui, ó. Afasta que ataca. Ó lá. Entrou na área. Ela volta. Aqui eu tô patrulhando aqui. Com essa aqui eu tô patrulhando aqui. Mas aqui tá perigoso isso aqui, tá? Não deixe zonas pretas. Como eu falei, eles passam por zonas pretas. Ó. O soldado. Qual que é o problema de você patrulhar com ele no início do jogo? Ele chama muita atenção com barulho. Porque ele atira, tá? É... Se você for um jogador novato, não aconselho usar o... É... O soldado. Vamos pôr ela pra patrulhar essa área aqui de volta. E essa aqui já tá patrulhando. Aí, beleza. E assim elas vão ganhando experiência, tá? É muito importante elas ganharem essa experiência. Ó. Agora eu tô com 56 colonos e 62 de comida. Então eu posso continuar expandindo a minha... A minha zona de casas. Tá? Quanto mais casa eu tiver, mais ouro eu vou ter. Quanto mais ouro eu tiver, mais eu consigo evoluir. Tá? Eu pôr mais casas aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Deixa eu ver. Mais uma aqui. Eles passam por aqui e passam. Ele consegue passar por aqui pelo cantinho. Essa casa aqui tá errada. Se você tiver pausado, tá? Se você tiver no modo pausa e você construir alguma coisa errada. Se você colocar em cancelar edifício, você não perde nada, tá? Agora se você cancelar um edifício depois de soltar a pausa, você perde recursos. Tá? Então toma cuidado. Se você tiver no modo pausa, pode... E eu tô jogando pausando porque eu tô explicando o jogo, tá? Enquanto eu tô jogando pausando. Mas eu não gosto muito de ficar pausando muito, não. Eu acho que perde um pouco da emoção. Falar nisso, eu acho que eu dei um pequeno vacilo aqui. Que eu preciso dar uma olhada nessa área aqui, ó. Eu preciso ver se aqui tem passagem. De zumbi. Olha lá. Tem, ó. E já tinha um indo pra lá. Olha que vacilo, cara. Ele ia chegar aqui, esse zumbi, ó. Ele ia... O que acontece se um zumbi chegar na sua vila? Se um zumbi chegar na sua vila, E ele encostar em uma construção, Ela tem esses duas vidas ali, ó. A primeira vida, a primeira barra de vida aqui, É a barra de infecção. Tá? Se essa barra aqui chegar no verdinho aqui, Tá? Já era. Sua construção vai ficar infectada. E ela vai gerar mais humanos infectados. E eles já vão sair correndo pra próxima construção. Que vai tirar a barra de infecção e vai detonar tudo. E aí é uma... Cara, é quase impossível você conseguir retornar de... Por exemplo, se chegarem nas suas casas, tá? Se for construção militar ou uma construção assim, Você até consegue se defender, tipo, do zumbi infectar. Mas se caso chegar nas casas, As casas geram muito, muito zumbi. Tá? Geram muito zumbi. Então toma muito cuidado com isso. Principalmente no começo do jogo. Quando chega no segundo dia, As 10, 8 horas mais ou menos do segundo dia, Os zumbis já começam a vir pra cima da sua base. Tá? Então eu tô no modo brutal. No segundo dia eles já começam a vir. Tá? No pesadelo eu acho que também eles conseguem... Acho que é no terceiro dia. Eu acho que era antes. Acho que eles mudaram. Não era pra esses zumbis estar vindo aqui pra cima já. Mas toma muito cuidado, tá? Com a área de... De proteção. Tá? Com o perímetro da sua base. Sempre mantém patrulhado, tá? Então eu vou pôr ela pra patrulhar aqui. E essa aqui tá patrulhando essa área aqui. Então eu vou colocar ela pra patrulhar aqui, ó. É que eu quero manter ela... Matando os zumbis que eu quero que ela evolua de... Ó, essa aqui a gente já pode colocar ela um pouquinho mais pra frente, ó. E ela patrulha aqui, ó. Aí ela vai chamando a atenção dos zumbis, ó. Conforme ela vai atacando. Temos mais casas. Isso gera mais ouro. Ó lá, acho que já dá pra construir já agora a carpintaria, ó. Já dá. Eu não queria construir a carpintaria aqui. Aqui não dá. Se eu construir aqui eu fico bloqueado. Meus soldados não conseguem passar por aqui. Porque eu fico sem passagem aqui, ó. Mas eu consigo construir aqui. Cara, eu não quero construir naquela área verde ali. Eu quero construir ela aqui, então. Eu não queria construir nessa área verde aqui. Mas não vai ter jeito não. Vou pôr aqui mesmo. Eu queria usar aqui pra produzir comida. Ó, salvando automático. Se você fizer, tiver jogando e você fizer alguma besteira, tá? Não tem como você voltar o save, tá? Não dá pra você voltar o save. Eu não sei que você salve manualmente, se eu não me engano. Eu acho que você consegue salvar manualmente. Não sei se eles tiraram isso. Mas aí você consegue voltar o save. Tem que tomar muito cuidado com essa parte aqui de cima, ó. Tomar muito cuidado. Porque dali os zumbis vão vir arregaçando. E aí você vai defendendo seu perímetro, tá? Você vai mantendo tudo em ordem. Vai defendendo seu perímetro, ó. Vamos começar, vamos continuar aumentando aqui a nossa área de... Nossa zona de construção aqui de casas. Ó, vamos aumentar pra cá. Tá? Mais uma antena Tesla aqui. Que acabou... Ouro. Acabou o ouro. Precisa de 200 de ouro. Já entra mais. Cada oito horas entra 282 de ouro. Já tô construindo ali a... A nossa carpintaria. Tô protegendo o terreno aqui. Tá? É sempre importante você manter isso aqui, ó. Você manter seus soldados ativos. Tá? Aqui que eu preciso pra construir minha barraca mesmo. De 20 de pedra. Então... Deixa eu ver se eu posso construir já. Construir uma antena. Mineradora. Ó, aqui eu consigo 3 de pedra. Onde eu consigo mais? Aqui eu consigo 4, 3... 4, mas aqui não dá pra construir. Eu vou começar a pegar pedra já. Pra gente começar a fazer a nossa parte militar. Então é bom... Ó, eu também poderia pôr aqui, né? Deixa eu cancelar essa aqui. Talvez aqui eu consiga mais pedra. Mineradora. Aqui eu consigo 4. Aqui eu consigo 4 e aqui tá mais escondidinho. Não me atrapalha tanto. Vou pegar aqui, porque lá eu só conseguia 3. Tá? Sempre prezem pela maior quantidade de material. Olha lá, ó. Já começou já aqui, ó. Já começou a invasão. Tá vendo? Ele tá protegendo o perímetro aqui. É... Uma dica muito avançada que eu tenho pra dar pra vocês agora. É você colocar... É... É... Tocos de distração. O que é um toco de distração? É a paliçada aqui. Eu não sei se mudaram o nome. É... Muralha de madeira. Tá? Se você construir uma muralha de madeira, por exemplo... Aqui eu não consigo, porque aqui é área de... Não tenho energia e tal. Tem que construir. Seria nessa área aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui uma área onde eu possa construir pra mostrar pra vocês. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá? Se eu quiser evitar que um zumbi chegue nessa construção aqui, o que eu faço? Eu construo um postinho aqui de madeira. Tá vendo? Se eu quiser evitar que um passe por aqui, eu construo um poste aqui também. Se eu quiser evitar que ele chegue aqui, eu construo um poste aqui também. Tá vendo? Isso vai fazer com que um zumbi, ele sempre vai avançar na primeira construção que ele encontrar na frente. Então, você colocando uma madeira, uma muralha de madeira na frente, você tem tempo hábil pra poder proteger a sua base de um zumbi que entrou sem querer. Tá? Que passou e você não percebeu. Tá? Sempre que passar um zumbi e ele estiver atacando, ó lá, começaram a chegar já aqui, ó. Ela já tá defendendo aqui também. Essa aqui tá defendendo esse perímetro aqui e essa aqui tá defendendo esse perímetro aqui. No caso, como essa tá defendendo aqui e essa tá defendendo aqui, talvez eu possa ser um pouco mais agressivo aqui nessa parte aqui. Vamos colocar ela pra patrulhar um ponto um pouco mais... Olha lá. Tá vendo? Patrulhando, ó. Então, ela nunca... Sempre que aparecer um zumbi na linha de ataque, ó, ela para e ataca, ó. Construiu aqui. Vamos lá. Pesquisa. Temos cabana, que é pra melhorar o local onde nossos colonos vivem, né? Isso dá mais ouro. Dá lá o colono mais oito. Dá mais colono, mais mão de obra e mais ouro produzido, tá? A fazenda, que é como eu falei, né? Pra produzir mais comida. Temos também o mercado. O mercado produz mais ouro. Ele é... Ih, caramba, eu pus pra... Não, cancela. É que eu pus pra pesquisar só, porque eu pensei que era pra construir, eu tô vacilando. É, no caso, você coloca ele numa área e ocupa uma grande área em volta. Todas as casas dessa área aumenta a produção de ouro, tá? É... A alvenaria é pra pesquisar, fazer pesquisa de edifício mais avançada ainda, tá? Fazer pesquisa de edifício mais avançada, mas a gente não vai pesquisar ela agora. Tem as estacas, que é pro zumbi pisar em cima. Isso aqui, eu acho que até hoje ainda não tem muita utilidade no jogo. Não tinha na época, mas eu acho que até hoje não tem ainda. Tem a balista pesada, que provavelmente é o que a gente vai pesquisar. Só esperar entrar um pouco mais de ouro, tá? Tem o sniper, tá? Que é muito bom, uma ótima unidade de ataque. Temos a pousada, que não é da minha época. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Acomoda viajantes. Estes irão, então, trabalhar na colônia. Os colonos que moram ao seu redor também utilizarão o local, assim, gerando mais ouro. Além disso, é possível contratar mercenários que decidem se alojar aqui. Mão de obra mais 100, madeira produzida menos 30, fator de ouro perto de edifício mais 10%. Interessante. Isso aqui não tinha na minha época. Na minha época era só o banco. Era só o banco e o mercado. Vigilante silencioso. Isso aqui também não é da minha época. O vigilante silencioso é o artefato mais complexo já criado. O vigilante instalado no centro de comando e revela o mapa inteiro. 7 mil de ouro. Nada escapa de sua vista. Pontos de vitória mais mil. Ah, isso aqui é interessante pra aumentar seu score no final, né? O Palácio de Cristal. Também não é da minha época. O Palácio de Cristal, essa maravilha da arquitetura e ciência, possui um sistema único de controle do clima ao seu redor, onde as colheitas são sempre fartas, alimentando até a mais árida das terras. Mais 60 colonos. Comida mais 800. Pontos de vitória mais mil. Acho que eles deixaram o jogo um pouco mais fácil com isso daí. Tá, beleza. Vamos continuar. Vamos continuar não. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Eu já passei bastante dicas. A gente continua daqui no próximo episódio. É um jogo que eu joguei muito. Eu tenho muita informação pra passar, mas como eu falei, eu tô um pouco enferrujado. Então pode ser que eu vá deixando algumas coisas pra trás. Mas conforme a gente for jogando a colônia, eu vou passando pra vocês. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí атель de규�AC said, Aquele abraço e ainda não esquece de deixar». E aí E aí E aí